O memorando da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, afirma que o ex-presidente Ernesto Geisel sabia e concordava com a política de assassinato de opositores do regime militar no Brasil. O documento foi divulgado por um pesquisador brasileiro. Quem conta os detalhes é a nossa correspondente, Leandra Felipe. Bom dia, Leandra. Bom dia, Luciana. Este memorando faz parte de um documento dos Estados Unidos sobre as relações do país com a América do Sul nos anos 70. Foi escrito em 1974 pelo então diretor da CIA, William Kolb, para ser enviado ao secretário de Estado, Henry Kissinger. Kolb relata uma reunião entre o general Ernesto Geisel, recém-empoçado na presidência do Brasil, e outros três generais, entre eles o futuro presidente João Figueiredo. E diz que Geisel deu sinal verde para que o exército continuasse com a política de execuções sumárias dos opositores da ditadura. Na reunião, o general Milton Tavares de Souza, que era comandante do Centro de Inteligência do Exército, teria informado que 104 opositores foram executados em 1973. Geisel teria decidido que aquela política deveria continuar, mas assegurando que apenas os subversivos perigosos fossem executados. A ordem deveria ainda ser autorizada pelo general Figueiredo, que era o chefe do Serviço Nacional de Informações, o SNI. O documento perdeu o caráter de confidencialidade em 2015 e está disponível no site do governo americano. Mas ganhou publicidade ontem, divulgado nas redes sociais, por um professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Matias Spector. O professor disse em uma postagem que o texto americano é o mais perturbador que já leu em 20 anos de pesquisa. E afirmou que é também a evidência mais direta do envolvimento da cúpula da ditadura militar no Brasil com a política de assassinatos. Luciana.